E aí galera, beleza? Aqui é o Victor Redfield do canal Hevel He e como vocês estão? Tranquilo como grilo? E galera, vamos continuar nossa série de Jackass, exatamente de onde a gente parou, então senhamo lá, vamos lá. Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer todas as provas aqui do capítulo número 6, então senhamo lá, vamos lá. Eu sou o Chris Pawneus e estamos a ter uma corrida. E eu espero que você morra. Beleza galera, deixa eu ver aqui a tradução dessas provas aqui. A primeira tarefa é a gente ganhar a corrida, a segunda é destruir um outdoor, destruir 12 coisas. A penúltima tarefa galera, eu não entendi muito bem, mas eu acredito que seja a gente cair numa caixa d'água ou algo assim. E a última tarefa é a gente dar um pulo de mais de 30 metros. E vamos lá galera. Beleza galera, essa prova aqui ela é bem parecida com aquela prova que a gente fez em cima do telhado com os carrinhos, que a gente tinha que derrubar todo mundo. Já comecei bem aqui galera, comecei caindo. A gente tem um nitro, podemos dizer assim. Bom, uma das tarefas é a gente destruir 12 coisas, então vamos destruir já. Pra gente não fazer em vão aqui. Beleza, concluímos mais uma tarefa aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer outra aqui. Tem como a gente cortar caminho, então vamos usar e abusar disso. Só que em primeiro a gente não chega mais galera, porque tem um cara ali bem na frente. Vamos ver se eu consigo aqui. Droga. Se esse atalho aqui tivesse dado certo, eu ia ter ganhado essa prova galera. Eu ia conseguir três tarefas em vez de duas. E vamos lá galera, a gente tem que ganhar a corrida, destruir um outdoor e cair na caixa d'água. Comenta aí galera, se alguém tem coragem de fazer uma corrida dessa. E aí Qual o que quer? E aí E aí E aí O cara vem voando ali galera, vocês viram? Beleza, conseguimos aqui Aqui tem um galera Beleza Conseguimos destruir um Outdoor aqui Eu não sei galera se é Outdoor ou Outdoor, se eu estiver falando errado perdoai ai Falta somente a tarefa da gente cair na caixa d'água Só que aonde tem uma caixa d'água aqui? Só que não tem como a gente bater ali Vou tentar de novo galera Uma hora depois Beleza galera, depois de muito tempo tentando Eu não entendi muito bem como que eu consegui aqui Conseguimos fazer todas as tarefas dessa prova Começamos bem E vamos lá Beleza galera, a primeira prova aqui foi tudo de boa A gente conseguiu fazer todas as tarefas sem nenhum problema A não ser a tarefa de cair na caixa d'água Mas conseguimos, então tá valendo E vamos lá para a segunda prova Beleza galera, essa prova aqui é uma prova de pontuação Então é mais tranquilo de se fazer E vamos lá A gente vai ter que fazer uma tatuagem no cara aqui Então vamos lá Será que se a gente tatuar por fora aqui a gente perde ponto? A gente só não faz ponto Ah galera, se a gente aperta o L1 ou R1 A gente muda a cor da maquininha aí que faz a tatuagem Tem várias cores aí sim Só que o cara não para de se mexer aí não ajuda E aí galera, tatuei o cara certinho? Ficou igual o do desenho? Comenta aí embaixo Se alguém quiser É só marcar aí que eu faço uma tatuagem tranquilo Uma tatuagem top Vamos lá tentar mais uma vez aqui Vamos lá Vamos lá E aí Mudar a cor aqui para ficar bem colorido E aí Beleza galera, ficou igual a outra E vamos lá galera, deixa eu ver a tradução dessas tarefas que a gente vai ter que fazer aqui A primeira tarefa é a gente terminar a corrida antes que a jangada fique totalmente vazia A segunda tarefa é a gente pegar 10 coisas que eu não sei o que é A terceira tarefa é a gente terminar a prova sem a jangada A penúltima tarefa é a gente navegar com sucesso em 2 atalhos E a última tarefa galera, é a gente passar pela parte dos jacarés sem ser mordido Então, vamos lá Não é tão fácil de controlar essa jangada não galera Não tem muita precisão de virar aqui Não tem muita precisão de virar aqui Já não vou passar a parte dos jacarés sem ser mordido Já fui mordido Beleza, vamos lá A nossa jangada está com 15% Beleza, conseguimos concluir aqui Beleza galera, a gente conseguiu fazer 3 tarefas Falta a tarefa da gente passar pelo jacarés sem ser mordido E conseguir passar com sucesso por 2 atalhos E vamos lá, vou tentar mais uma vez aqui E vamos lá 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 Tchau. Beleza, falta só a última tarefa que é a gente passar pelo canto do jacaré sem ser mordido. Vamos lá, vou tentar passar essa parte. Galera, eu tentei bastante passar a parte do jacaré sem ser mordido, mas eu não consegui, então vamos lá para a próxima prova. Beleza, galera, outra prova aqui de pontuação, então acredito que a gente não vai ter muito problema. E vamos lá. Essa aqui é de tiro também, então vai ser de boa. Beleza. Caramba, estou ruim de mira aqui. Beleza, vamos atirar nesse cara aqui, já que a gente conseguiu tudo aqui. Beleza, galera, conseguimos fazer todas as tarefas aqui, foi bem de boa. Então vamos lá para a próxima prova. Beleza, galera, esse sexto capítulo aqui até que está de boa, porque a gente já está na última prova aqui. E não foi tão complicado fazer as tarefas das provas aqui. Hello, I'm Johnny Knoxville. Beleza, galera, vou pedir ajuda aqui para o Google Tradutor para ver o que a gente tem que fazer nessas tarefas. A primeira tarefa é a gente ganhar a corrida. A segunda tarefa eu não entendi muito bem. A terceira tarefa é a gente destruir uma antena. A penúltima tarefa eu acredito que seja a gente voar por mais de 100 metros ou deslizar por mais de 100 metros. E a última tarefa é a gente destruir seis placas. Então vamos lá. Mais uma corrida aqui, galera. E essas corridas aqui é complicado. Eu digo complicado porque é ruim da gente controlar o carinha. Como eu disse, aqui é totalmente desgovernado. Bom, vamos lá ver se eu consigo fazer pelo menos uma tarefa aqui. Pelo visto não, galera, porque eu estou muito ruim aqui. Não dá nem para mirar nas placas ali que a gente tem que destruir. Vai acabar o tempo e eu não consegui nem concluir aqui. Beleza, a gente tem que deslizar por 100 metros. Também não consegui fazer ela. Vamos de novo. Só porque eu falei, galera, que as provas aqui nesse capítulo estavam de boa. Eu não estou conseguindo fazer nada nessa última prova. Bom, galera, pelo menos uma tarefa a gente fez. E já conseguimos o suficiente para ir para o sétimo capítulo do jogo. Vamos ver se eu consigo ganhar a corrida aqui, pelo menos, galera. Opa, conseguimos uma tarefa aqui. Não sei como, mas a gente conseguiu. Não sei como, mas a gente conseguiu. Caramba. Só porque eu estava indo bem aqui. Pelo menos eu vou tentar ganhar a corrida aqui, galera. Fazer mais uma tarefa. Você não pode me ajudar. Aí, galera, conseguimos aqui. Consegui ganhar a corrida. E a gente fez uma tarefa de brinde. Beleza, então a gente já conseguiu o suficiente para ir para o sétimo capítulo do jogo. Então, bora lá para o menu. Beleza, galera. Vamos lá para o sétimo capítulo do jogo. Vamos lá para o sétimo capítulo do jogo. Diz, onde você está? É 6 p.m. Você está aqui para o 1. Você está em seu paladino de paladino? Oh... Steve-o... Olha, quando você chegar de seu paladino de paladino de paladino, dê a calla. Bye! Você está quase terminado. Uma toda a série de jackass, e eles não pegam a plug. Agora, é um f***ing miracle. Mtv estão totalmente loucados com a ratings. E é isso aí, galera. Chegamos no último capítulo do jogo. Provavelmente, esse aqui é o penúltimo vídeo, e o próximo vídeo será o último vídeo da série de jackass aqui no canal. Então, comenta aí embaixo o que vocês estão achando. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de toda vez que eu postar um vídeo. Deixa aquele like lindo, maravilhoso e incentivador para dar aquela moral. Segue o canal nas redes sociais. E eu vou nessa. Valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho